Como montar uma mesa de café da manhã em menos de um minuto? Vem comigo! Primeiro a gente começa com o jogo americano, prato tem que ser de sobremesa. Hoje eu vou de bowl com sucrilhos e também morango. Como eu tô de bowl, também vou com uma colher de sobremesa que vai ficar aqui ao lado direito. Pode colocar um guardanapo de papel aqui ao lado esquerdo, eu tô usando o de tecido que também é uma boa opção. Você pode colocar a sua taça de suco, eu tô usando água de coco, e também xícara e pires de chá. Aqui também já está com o meu cafezinho, mesmo sendo xícara de chá. Colher de chá aqui ao lado direito, e essa posição final, independente se você for destro ou canhoto.